Quando vejo o seu rosto Eu olho pra trás Recordo o momento Esqueci jamais Esse amor não acabou Sinto uma chama acesa Mas os lençóis precisam de nós Me diz onde está Será que estás bem? Preciso entender por que se foi Quero uma explicação Por que me deixam só? Por que me deixam só? Te entreguei o meu corpo E o meu coração Todo meu sentimento Será que foi em vão? Eu já tentei De esquecer Me lembro a todo momento Acho que é Esperança De você voltar Me diz onde está Será que está Será que estás bem? Preciso entender por que se foi Quero uma explicação Por que me deixam só? 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 De να Canvas Para façam só? Alemão